Charles Boipoati revela se não fosse casado, namoraria com a Titica. Mãe do suposto filho legítimo explica como conheceu José Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora. Opa família, família, me que é, me que é, daqui fala o predador de notícias. Atenção, eu predador de notícias. Primeira coisa, se não for no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Sem mais delongas, bora pro assunto. Como eu disse no início do vídeo, Charles Boipoati revela se não fosse casado, namoraria com a Titica. O músico evidente fez revelação no programa Levanto Som da Vida TV, questionado com que cantora namoraria se não fosse casado. Charles Boipoati não vacilou em responder. Se eu não tivesse uma mulher, Titica seria a esposa oficial de Charles Boipoati. Então, sem mais demora, vamos ver o vídeo e depois comentam o que vocês acham da resposta do Charles Boipoati em namorar a Titica. Bora ver o vídeo, ele falou. Charles Boipoati, se não fosse casado, com que cantora angolana namoraria? Titica. Titica? Titica, o cantor. Ele é mulher. É mulher? É mulher, está formada. Então, sempre, sempre almejou coisas com a Titica. Se o passaporte dele é sexo feminino, já disse, Titica. Titica. Se fosse mesmo... Se tivesse uma chance, era rápido. Tinha que fazer mesmo, adotar um filho. Mas a Titica seria minha esposa. Se eu não tivesse mulher, que a Sandra Boipoati é minha esposa. Seria Titica. Titica, esposa oficial de Charles Boipoati. Muito bem. Então, família, o que vocês acharam da situação do Charles Boipoati? Charles Boipoati. Esse evidente aí gosta de se botar em encrenca. Mano, vamos passar já por outra. Como vocês sabem, apareceu um menino aí dizendo que é filho do José Eduardo Santos. E a própria mãe deu um depoimento na palanca TV, no programa do Jojo. A mãe do suposto filho legítimo explica como conheceu o José Eduardo Santos. Ok? Então, eu vou deixar vocês verem o vídeo. Porque isso também é notícia. Até o próximo vídeo. Boa noite. Até o envolvimento com o senhor José Eduardo Santos. Sou o Fátima Manoel. Conheci o camarada José Eduardo Santos. Em 1930, eu fui namorada dele. Eu não sabia que era ministro. Então, depois, assim que eu namorei com ele. Eu não sabia que estava também grávida. E depois ele desapareceu. Assim que ele desapareceu. Quando o presidente morreu, o que é Agostinho Neto. Eu subi com o convite, ele era o que ficou com o presidente. E depois falei com as pessoas. Com as pessoas que era para ver se me ajudasse. Para mim, ter contato com ele. E ele, as pessoas, não disseram que ir para esperar. Depois, não consegui coisas. E resolveu o problema. E depois, me encontrei com o Zé Maria. O Zé Maria disse que resolveu o problema. Afinal de contas, não resolveu. Foi só na minha casa para tirar minhas coisas. As fotografias e tudo que eu tinha. Eu tinha tirado o conselho do Adesanto. O frasgo, tudo. E depois, fiquei presa. Assim que eu fiquei presa. Quando eu saí, me desliguei do problema. Tentei ter contato mais com alguém. Também ficou assim. Depois, fiquei doente da cabeça. Já não tive mais prova do coisa. E... E...